Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Freires e nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina neste quarto trimestre avançando e o tema é Vida, Morte e Eternidade. Bem, estamos na lição número 11 do quarto trimestre e a lição número 11 tem o título Enganos do Tempo do Fim. O verso principal está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, verso 15. Eu gostaria que você pegasse sua lição ou sua Bíblia e acompanhasse a leitura com a gente. E diz o seguinte, E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjos de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. E nesta terça-feira nós temos um título Reencarnação. Estamos aprendendo mais um engano, mais uma falsa teoria que Satanás inventou para enganar as pessoas. E essa teoria da reencarnação é uma noção pagã que vem de muito tempo atrás, que traz uma teoria totalmente antibíblica, que produz uma reencarnação da alma da pessoa após a morte, ou o que eles chamam de transmissão da alma. Olha só. E aqui a lição vem trazendo que, como os protestantes, alguns evangélicos, nem todos, mas alguns evangélicos acreditam que quando a pessoa morre ela vai para o céu ou vai para o inferno. Os católicos acreditam também no purgatório. Essas pessoas que acreditam na reencarnação, elas acreditam que a pessoa tem uma alma imortal e ela passa de etapas, passa de ciclos. Que coisa. Isso nós não vemos na Bíblia. Isso é totalmente antibíblico. Até mesmo aqui diz que a reencarnação no qual essas pessoas acreditam é um processo de evolução espiritual que permite o espírito atingir níveis mais elevados dentro do conhecimento, da moralidade, da jornada da vida. Que coisa. Os hindus acreditavam e acreditam nisso, né? Até a lição diz aqui que eles acreditam numa progressão de consciência e ciclo de vida que envolve água, planta, répteas, animais, pássaros e seres humanos. E até mesmo que diz aqui os que estão no céu, que na verdade não estão no céu. Que coisa, meus amigos. Quando a gente pega a Bíblia e olha só, aí tem dois textos que nos ajudam a entender. Lá em Hebreus 9, 25 a 28 e 1 Pedro 3, 18. Quando diz ali que se Jesus morreu uma vez só, os seres humanos também morrem uma vez só. Não tem essa ideia de ficar reencarnando, surgindo a alma imortal em outras pessoas, em outras coisas, em outros seres e assim por diante. Isso é totalmente antibíblico. Não existe na Bíblia. E o interessante é que quando a gente percebe isso, para essas pessoas, esse tipo de ideia traz conforto existencial. Mas é só aqui na Terra, enquanto vivem aqui. E o futuro? E a vida eterna? A Bíblia ensina algo maravilhoso para mim e para você. Não essas teorias são falsas. E também, essas pessoas querem acreditar no que elas aceitam, no que elas querem acreditar. E não no que a Bíblia diz. Então, elas acreditam no que elas querem e não no que deveriam acreditar, que é a palavra de Deus. E aqui tem cinco coisas que trazem sobre essa falsa teoria da reencarnação que é totalmente antibíblico. Primeiro, diz aqui, essa teoria contradiz a Bíblia. Fala da mortalidade da alma e da ressurreição. Segundo, quebra também, essa teoria quebra a questão da obra redentiva de Jesus Cristo. Terceiro, essa teoria é um ensino totalmente antibíblico com relação ao destino eterno que é decidido pelas pessoas enquanto estão vivas. Ok? Quarto, essa teoria também minimiza o significado da relevância da segunda vinda de Cristo. E quinto e último, essa teoria da reencarnação propõe oportunidades após a morte da pessoa para que alguém possa superar suas dificuldades espirituais da sua própria vida, que não é bíblico. Que Deus abençoe você, que você tome cuidado com os enganos do tempo do fim que Satanás tem colocado. Um abraço para você e fique com Deus! Um abraço para você e fique com Deus!